A mudança passou a valer desde o dia 27 de junho. A partir de agora, quem deseja mudar o nome ou sobrenome não precisa mais dar entrada em um processo judicial ou contratar um advogado. Basta solicitar o procedimento em algum cartório de registro civil. Quem tiver vontade de modificar o seu primeiro nome, isso só pode ser feito no cartório uma única vez. Até para evitar que se cometam fraudes. Então, o cartório de registro civil vai adotar algumas providências, vai ter cautela para que se evite fraude, se evite que a pessoa esteja querendo, por exemplo, fugir de processos na justiça. Então, existe um trâmite reservado ao cartório que vai procurar através de certidão e certidão, por exemplo, negativa de antecedentes criminais, para que se faça essa modificação no registro civil uma única vez no cartório. Se a pessoa tiver vontade ou necessitar fazer alteração novamente, a gente precisará fazer isso por via judicial. A nova lei vai acelerar o processo que levava meses para ser concluído. Com a mudança na legislação, o cidadão agora tem seu nome ou sobrenome alterado em questão de dias. Agora, com a facilitação cartorária, para que esse trâmite aconteça diretamente no cartório de registro civil, isso pode ser resolvido em um único dia ou em poucos dias, se houver necessidade de apresentar certidões. Mas é realmente um trâmite bem mais rápido. A ideia da lei é desburocratizar, é reduzir a burocracia, é facilitar o acesso da população a esse sistema cartorário. Não há necessidade de advogado e nem de intervenção judicial. Nas ruas da cidade, a população aprovou a medida. Para algumas pessoas é importante isso, né? Porque tem nomes constrangedor. E para alguns você tira a sua identidade que sua mãe e seu pai lhe deu, né? Somente no batismo. Outra categoria que se enquadra na nova lei é quem tem união estável. A partir de agora, fica liberado adicionar ou retirar o sobrenome do parceiro ou parceira na certidão de nascimento. Uma novidade trazida por essa lei é o seguinte, quem convive em união estável pode fazer a modificação do seu sobrenome para acrescentar o sobrenome do companheiro ou da companheira, da mesma forma que era feito no casamento. Obrigado. 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 Obrigado.